Galera, no vídeo de hoje eu vou comprar coisas de toalha, que é muito legal. Eu vou comprar uma caneta fake, que desenha e ela tem uma coisa que puxa. E é assim. Onde é que a gente tá indo? No Fábio, lá! A gente vai comprar um monte de coisa de trolave e depois a gente vai voltar pra casa pra testar tudo. Eba! Partiu, mamãe! Partiu, Bia! Eba! Vai comigo, Galera! Vai ser tão legal! Eba! Chegamos! Eba! Vamos sim! Vai ser muito legal, Galera! Galera, chegamos no Fábio Lão! E vai ser muito legal, eu vou pegar uma caneta de toalha, gente! Vai ser muito! Desce! Vai ser muito legal! Olha só! Olha só! Olha só! Fazia! Fazia! Vai ver o que eles tem aqui pra toalhar o papai! pessoal, eu achei as coisas que eu queria era o que que tu queria? tudo isso aqui é de trollagem, pessoal o que é isso? mostra aqui e faz o que com essa língua? de puxar ou enfiar uma coisa dentro e botar dentro da boca e daí te olhar vou trocar o que mais que tem? o que é esse? o que é isso? ai meu Deus é uma lata de doce que quando abre sai o que? uma coba tu vai trocar o que com isso? papai tudo isso vai ser papai o que mais que tem de legal aqui? não, Bia? não vou levar isso não vai fazer o que? botar a calçada? não, só dar o papai botar o papai com esse Bia, esse sabonete aqui eu disse que quando você se lava fica mais sujo ai não, eu não vou se lavar com assim não botar o papai coitado coitado isso já não coitado de quem? papai vou comprar essas aranhas aranha? pra que? botar é o papai e a Halloween por acaso? não, mas eu vou contar o que mais? bora ver o que mais que tem aqui ai, ó esse copo parece ser legal quando a pessoa bebe derrama tudo meu Deus é legal isso eu vou comprar e galera sabia que eu tenho essas mãozinhas? esse você já tem o que mais? chiclete que dá choque? sim, vai comprar esse aqui dá choque? deixa eu ver esse aqui dá choque e esse aqui? já bora ver se é igual mãe ah, esse aqui espirra águia eu quero esse espirra águia e faz alguma coisa a caneta essa caneta? sim essa caneta aqui faz o que? toa eu vou botar em mim peraí, calma isso aqui você vai botar aonde? no meu dedo e vai fingir e a oush agora eu banho pro caixa é muito legal e eu vou dar meu papai tudo isso vai ser legal que eu vou botar isso daqui lá fora e meu pai vai pisar mas é só tá olhando não é de verdade não é de verdade não é de verdade porque é o navio que já é o sapato do meu papai eu cheguei em casa e eu vou ver se o papai tá dentro ah e eu vou tá preparada e o sapão mas é muito legal papai você tá aí Oi olha o papai 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 eu tenho um doce pra você você quer? eu tava louco atrás de um doce Meu Deus Você cobrou onde esse doce? Não faz bilhão É muito gastoso Ai meu Deus Estou louco por um doce Oh my god Dia O que é isso? É uma copa E cadê o doce? É de Itaial Peraí, eu vou abrir as cocô Que vai ser o próximo E eu vou pisar E eu vou falar que foi de um cachorro Legal Agora vai, ela vai Papai, vem aqui O cachorro fez como foi na nossa calçada Eu não acredito De novo, Bia Calma, vamos pegar Bia O que é que você sou? Vou te pegar Não vai ter assim, né? Vou te assistir da minha escola, por favor Lógico, meu amor Assina aonde? Aqui Aqui, o papelzinho, né? Tem que apertar Aqui? Ah, da caneta, né? Bia! De novo! Você me pegaria? Desculpa Toma um chiclete Eu vou te desculpar Ah, meu amor Muito obrigado Eu desculpo, tá certo? Você é criança Gosta de brincar E de trolar Tudo bem Eu tô muito curiosa Porque eu vou testar E quando bebe Eu não sei o que acontece Aqui, esse copo Tem furinhos E eu acho que quando a pessoa bebe Derruma tudo Vamos testar pro papai? Pra ele, você está aí Papai, se você tá trabalhando muito Toma agulha Não, acalma, meu amor Muito obrigado Beatriz! Eu vou lhe pegar, Beatriz! Você vai subir o olho Ele botar o papai com a sua língua agora Porque eu quero Bota aí, você vai pra galera Vem cá Tá dando a língua pra mim Eu vou apertar a sua língua Meu Deus! Cadê sua língua? De novo, Beatriz Não acredito Ai, papai, papai O que foi, Beatriz? Me ajuda aqui O que foi isso? Meu Deus, Bia Como aconteceu isso? Não sei Meu Deus Caramba Peraí, vamos ter que ir no médico Ai, meu Deus De novo, Bia Não acredito Ô, Bia Papai vai ter que sair pra trabalhar agora Tá bom Você me trollou muito hoje, hein, menina Um beijo Vou lavar minha mão pra poder sair, né? Tá Vai Oh, não Bia, você me trollou de novo Agora eu vou te pegar Vai ficar de castigo Epa, consegui Peraí, esse vídeo foi todo combinado Pessoal, esse vídeo foi todo combinado Papai sabia de tudo, tá certo? Né, papai? Ê Galerinha, se inscreve no canal Dá o like Curte E segue O canal da Bia Ê Também Não façam trollagem com os papais de vocês E não façam trollagem, né, Bia? Foi tudo combinado, né, papai? Tudo combinado High five Eu vou dar um doce de verdade pra ele O mundo da Bia